A manifestação do que há de pior no Brasil. O governo Bolsonaro representa em primeiro lugar o negacionismo, representa o genocídio. 550 mil mortes no Brasil oriundas deste governo genocídio. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Portanto, Bolsonaro, do ponto de vista de saúde pública, foi um desastre para o Brasil. Mas, além disso, é um governo que está trazendo para o Brasil de novo a fome. É impressionante como anda a mendicância no Brasil afora. Aqui em Belo Horizonte, basta a gente sair nas ruas que vocês vão ver pessoas mendicando, não tem o que comer. Pessoas em fila no Brasil afora para comprar osso. Arroz de quinta categoria, você vai fazer o arroz, ele derrete. É isso que o povo está comendo nesta política econômica nefasta de Paulo Guedes e também de Bolsonaro. E, por fim, estão desmanchando o Brasil. Agora, para a semana que vem, início de agosto, eles já querem privatizar os Correios. Já votaram a privatização da Eletrobras. Estão entregando a Petrobras. Estão agora nos ameaçando com a reforma administrativa que vai privatizar a prestação de serviço. Isso é sério. E está nos termos da emenda constitucional que o Bolsonaro mandou para lá. A iniciativa privada é que vai tomar conta no futuro do orçamento que é público e nós não teremos mais a prestação do serviço público de saúde, de educação e de assistência social. Querem entregar isso para a iniciativa privada. Jário, com certeza, vão cobrar mensalidades escolares, vão cobrar prestação de serviço de saúde. Eu falei na cara do Paulo Guedes quando ele foi na comissão especial da PEC. O que vocês estão fazendo, Paulo Guedes, é o que fizeram no Chile. Vocês estão com saudade do Chile e do Pinochet. E aquilo lá deu errado naquela ditadura. Então, pessoal, nós precisamos muito da nossa unidade para derrotar Bolsonaro e para derrotar essa pauta econômica do Centrão. Porque agora é uma aliança entre Bolsonaro, a direita do Centrão e o tal mercado. É isso que nós precisamos de quebrar. E nós só vamos quebrar isso com a força do nosso povo. Nós temos uma esperança muito grande. Além da nossa presença na...